A concentração da juventude que foi de toda a Diocese de Palmas Francisco Beltrão foi na rodovia entre Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste, no Santuário Paroquial Nossa Senhora Aparecida. De lá, cerca de 3 mil jovens saíram em caminhada pela BR-163. Eles foram até o Ginásio de Esportes Municipal Armindo Viacelli. No ginásio, eles passaram o domingo com orações e atividades recreativas. Os jovens levaram doações, material de limpeza e alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para famílias carentes do decanato de Pranchita e para o lar dos idosos de Bom Jesus do Sul. O Dia Nacional da Juventude, celebrado em 26 de outubro em todo o Brasil, foi pautado pelo tema Juventude na Cultura do Encontro, com o lema O Diálogo nos aproxima e ajuda na construção de um mundo novo. O tema é inspirado na encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco e também pela campanha da Fraternidade deste ano, que reforçou a importância do diálogo e da amizade social na formação de laços entre as juventudes. Ao final do encontro, ficou definido que o próximo Dia Nacional da Juventude, na Diocese, será em Francisco Beltrão. Música 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 Música